O concurso municipal de fotografias lançado ainda no ano passado, teve suas fotos vencedoras conhecidas nesta quarta-feira dia 9, em um evento realizado na Casa da Cultura. As fotos foram tiradas pelos munícipes que tentaram registrar a melhor fotografia, visando mostrar as belezas de Capitão Leone das Marques. O evento foi realizado pelo Lions Club, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, Cultural e Cidadania. Com a presença de jurados, todas as fotos foram observadas. Com muitas fotos bonitas, a escolha das vencedoras ficou ainda mais difícil. As fotos precisavam se encaixar nos critérios adotados pelos jurados, que eram originalidade, beleza da fotografia, enquadramento e complexidade. Somente as três melhores colocações ganhariam o prêmio. Mas acontece que cinco fotos foram ganhadoras, pois no terceiro lugar houve uma disputa acirrada e todos empataram com a mesma nota, o que fez com que os jurados decidissem que três pessoas ficariam no terceiro lugar. O jurado Nathan Samuelson, que participou da escolha das fotos, disse ser um privilégio participar deste momento. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, rádio ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar entre os jurados desse projeto fantástico, projeto maravilhoso. Quero já aproveitar e parabenizar a Prefeitura, a Casa da Cultura, Lions Clubes. Enfim, todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse excelente projeto. Projeto esse que eu achei fantástico no ponto de que a gente pode ver a população mostrando a cidade para a gente. Você vê o nosso município através do sentimento, através do olhar das pessoas. Porque a foto tem essa magia. No mesmo local, você pode colocar dez pessoas, fazer a foto da mesma coisa. Vão ser dez fotos diferentes, vão ser dez momentos, dez sentimentos diferentes. Isso é incrível. Então, o projeto é válido. A gente espera que continue. E uma mensagem que eu quero deixar para você que tem um celular na mão, uma câmera fotográfica. Você tem um poder muito legal, um poder incrível. Que é de congelar um momento especial para toda a vida. E para várias pessoas verem aquilo que só você viu. Então, isso é muito importante. Quando você pegar uma câmera, pense nisso e boas fotos. Luciana Emília, coordenadora de cultura do município de Capitão, comentou sobre a forma de escolha das fotos. E como o concurso foi realizado. Boa tarde a todos. A verdade é assim, nós começamos essa divulgação no ano passado. E quando as pessoas mandavam a foto por e-mail, o e-mail era respondido para que as pessoas visualizassem o regulamento. E esse regulamento tinha lá, assim como a Neuza mencionou, que precisava mandar um uso, uma autorização do uso da imagem. E a gente percebeu, assim, que muitas pessoas não revisaram o seu e-mail depois. Até a gente tentou entrar em contato com essas pessoas para que elas... Quando a pessoa já vai participar de um concurso, ela precisa saber que ela precisa obedecer esse regulamento. Então, quando nós fizemos a divulgação, nós passamos tudo o que deveria ser. Algumas pessoas foram até a Casa da Cultura assinar esse termo. Algumas pessoas enviaram depois. Então, a gente pede, assim... Surgiram várias ideias para novas oficinas, novas oportunidades para essas pessoas começarem a dar valor daqui a pouco para uma foto que tem no seu celular, que, como a Neuza disse, não tem ali... Ah, você tira uma foto, mas você vê que é bonita. A gente vê muito no Facebook e Instagram, muitas fotos bonitas. E essa ideia surgiu por isso. Mas a gente precisa frisar que as pessoas precisam entender que o regulamento precisa ser levado a sério. Porque é um concurso sério e a gente chegou lá na hora, muitas coisas não tinham, muitas pessoas foram desclassificadas por causa disso. Então, a gente pede que as pessoas entendam que se a sua foto não está lá na lista, é porque realmente ela foi desclassificada. Mas é o primeiro, né? São ideias que surgem, são dificuldades que a gente vai aprimorando. E vai ser muito legal se a gente conseguir fazer de novo, depois. A Regina vai mencionar depois a nossa ideia, fazer uma exposição dessas fotos na Casa da Cultura, para que toda a população possa ver, para que as escolas possam visitar. E é uma coisa diferente, mas não é a última, né? Não é o último concurso. A gente imagina em fazer coisas melhores depois. A presidente do Lions Club de Capitão, Neuza Stilp, falou sobre a escolha das fotos e os critérios usados, e também sobre os ganhadores do concurso. Boa tarde. Então, a todos os ouvintes, a gente vem aqui expor um trabalho que foi desde o ano passado, divulgado e com a participação de muitas pessoas. Então, o objetivo era mostrar as belezas de Capitão Leone das Marques. A ideia surgiu junto com a Regina, que foi exposta a esse projeto, observando as pessoas nas mídias, colocando várias fotografias interessantes, e que, muitas vezes, a pessoa nem percebe o valor que se tinha e a representação daquela mesma fotografia. Então, a ideia surgiu do grupo de pessoas e, através disso, nós começamos as inscrições junto ao Departamento de Cultura e junto ao e-mail do Lions Club, de Capitão Leone das Marques. Foi decidido, então, no mês de fevereiro, quem seriam os jurados. Os jurados foram a professora Dierley, a fotógrafa Ana Paula, professora e fotógrafa Neuzinha, o Neito, fotógrafa e o Fernando Pedro. Então, esses cinco jurados foram escolhidos por um grupo de pessoas, tanto do Lions, como algumas pessoas, através da Secretaria de Cultura, da Cultura, de Cidadania e Assistência, através da Regina. E o que esses jurados avaliaram? Eles avaliaram nas fotografias para que elas tivessem originalidade, a beleza da fotografia, cada um tinha uma nota desses critérios, o enquadramento, a qualidade fotográfica e a complexidade. E, a partir dessa ideia, surge, então, o resultado final. Então, cinco jurados com todos esses critérios. Então, foi feito algo, assim, que venha bem sincero e honesto do trabalho. E dizer para a comunidade que não é o resultado que vai mostrar que a fotografia seja bela. Todas estavam com a sua beleza. Mas nós também tivemos que cuidar a qualidade. Então, algumas fotografias estavam com a qualidade, a resolução não muito boa. Não tem, não teria como revelar. E também nós tivemos que cuidar, sem autorização de imagem, já foi desclassificado. E até tinha uma fotografia que era numa divisa de Capitão Leão das Marques, mas pertencia a Santa Lúcia. E daí foi alertado, né? Lá junto com as pessoas que se encontravam. Então, foram desclassificadas. E dizer que o município vai expor essas fotografias, vou deixar para a Regina até colocar como que vai ser feito, e divulgar o resultado desse concurso, dizendo que as três primeiros lugares estão pessoas que vão estar representando e recebendo uma premiação, a qual vai ser divulgada. Então, o primeiro, e o segundo e terceiro lugar, na verdade, o terceiro lugar, ele houve três notas iguais. Então, os jurados acharam melhor não fazer nova votação, e sim deixar três pessoas com o terceiro lugar, né? Então, ficou no terceiro lugar o Rodrigo de Andrade, com uma fotografia. Ficou a Cirlei Rossoni. E o Antônio Schaeffer, terceiro lugar. Segundo lugar foi para a Valéria Carraro. E primeiro lugar foi para a Patrícia Guerreiro. E essas fotografias, elas serão expostas na mídia, através dos programas, a mídia de vocês, as redes sociais, bem como também a Luciana da Casa da Cultura. A secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Escapini, ressaltou a importância de promover eventos como esse, para ver a alegria das pessoas. Uma boa tarde a todos. É muito legal a gente poder estar expondo sobre esse concurso, visando o movimento cultural de capitão. Então, eu tenho só a agradecer a Luciana, que está à frente do Departamento de Cultura, porque ela tem feito um trabalho excelente, tem movimentado, como vocês podem acompanhar, a cultura do nosso município, com as oficinas, com esse concurso de fotografia. Então, esse concurso surgiu de uma parceria do Lions, né? Ele nos procurou, tendo em vista que existe um concurso de fotografia interno do Lions Club Internacional. Então, por que não fazer um concurso de fotografias do município, né? Então, conversamos, sentamos com a Luciana, com a Neuza, que ela é a presidente do Lions Club hoje no nosso município, e chegamos, então, a esse concurso de fotografias. O tema Belezas, de Capitão Leandro das Marques, com o intuito de fazer uma exposição na Semana do Município. Então, tivemos, como a Luciana e a Neuza já expuseram aqui, várias pessoas participando, foram em torno de 125 fotografias, belíssimas, por sinal, que vocês vão poder acompanhar depois, ao longo da exposição, da divulgação dos ganhadores também. Foi um pouco complicado para os jurados escolher uma fotografia dentre tantas para ser a vencedora, tendo também pelo empenho dos participantes, né? Mas, tamanha beleza, tivemos três terceiros lugares. Então, assim, como a Luciana já falou, tivemos algumas fotografias desclassificadas, mas seguindo o regulamento que não poderia ficar de fora. Então, agora, o próximo passo. A premiação, né? A premiação é os três primeiros lugares, então, mais o empate, né? Então, são cinco pessoas que vão receber a premiação, que é uma fotografia em tamanho maior, modurada, com o nome da pessoa, o concurso, tudo certinho com os dados, que ela vai ter lá na sua casa, como um troféu de que ela participou desse primeiro concurso de fotografia do município. Uma cópia dessa mesma foto vai estar exposta na exposição de fotografias que faremos na semana do município. Todas as fotografias, segundo o regulamento, são de posse do Departamento de Cultura e ficarão guardadas sobre o comando da Luciana lá na Casa da Cultura. Olha, foi uma decisão bastante significativa, né? É, agradecer as pessoas que participaram, que se empenharam. Nós nos surpreendemos com a qualidade das fotos e com o olhar das pessoas para o nosso município, né? Cantinhos, até mesmo da Avenida Iguaçu, que às vezes a gente passa tão corrido e não olha com o mesmo olhar, né? Na correria do dia a dia. Então, podemos sim, dependendo da ocasião, futuramente, até fazer sobre outros temas, né? Porque foi uma adesão muito boa. Mas, também, conversando com o Departamento de Cultura, que tem se preocupado muito com as questões do município, a Luciana já sugeriu de, quem sabe, a gente fazer uma capacitação, uma oficina sobre fotografia e um posterior concurso com as pessoas que participarem da oficina. Então, como a Luciana falou, são ideias que vão se aprimorando. Foi o primeiro concurso, foi um sucesso extraordinário. Nós não esperávamos tantos participantes. Com certeza, faremos outros, mas melhorando cada vez mais. Queria que você fizesse uma avaliação geral, então, desse evento, Regina. Olha, como eu disse, foi um sucesso. O objetivo era, justamente, mostrar as belezas de Capitão. E a gente agradece muito as pessoas que estiveram dispostas. Nós tivemos profissionais de alto gabarito como jurados desse concurso, voluntários, foram lá, dispuseram o seu tempo gratuitamente para estar avaliando essas cento e tantas fotos. Então, eu preciso agradecer o Neyton, o Fernando Pedro, a Neuza Samuelson, a Ana Paula e a Dirley Freire, que estiveram na noite de quarta-feira, dia 9, avaliando todas essas fotografias detalhadamente, minuciosamente, para que hoje a gente tivesse o resultado final. Então, foi um sucesso extraordinário. Agradecer mais uma vez ao Departamento de Cultura, na pessoa da Luciana, que tem sido mostrada, assim, uma pessoa super competente, não é à toa que ela está lá há tantos anos. E, sabendo aproveitá-la, eu acho que a cultura de Capitão vai dar um salto. Regina comentou também sobre a sequência desse concurso e sobre as fotos ganhadoras. Então, assim, como foram muitas fotos, os jurados selecionaram 30 fotos, as mais votadas, com maior pontuação, serão expostas na exposição na Semana do Município. As demais, infelizmente, não temos nem espaço para tantas fotos. Então, por isso um concurso, por isso a pontuação. As três melhores serão em tamanho maior que as demais, para ficar em evidência, como premiação também. Mas serão expostas 30 fotografias. E, no momento que a gente estiver fazendo essa exposição, eu gostaria muito que vocês, emissoras, estivessem presentes para fazer a cobertura e prestigiar também as demais fotografias. Nós vamos fazer uma convocação, a divulgação da semana, do dia que começa a exposição, até que dia, porque nós pretendemos deixar vários dias expostos. A Casa da Cultura está sempre aberta, de manhã, de tarde, às vezes até à noite. Então, no período que a Casa da Cultura estiver aberta, as pessoas têm total liberdade para estar visitando. E nós queremos que as pessoas vão e tenham conhecimento, até para estimular a participação futura. Com informações, Roberto Munarito. A Casa da Cultura está sempre aberta, de manhã, de manhã, de manhã.